E aí pessoal, beleza? Aí estão alguns girassóis aí completando 65 dias hoje de vida Pra quem tem dúvida ainda, quanto tempo demora um girassol É aproximadamente dois meses e meio depois que você planta a semente Depois que ele nasce, dois meses e meio ele já vai dar a flor aí ó Esses girassóis aí estão com dois meses e cinco dias E já tem já o botão formado aí Esse aqui já vai abrir em uma semana mais ou menos Todos foram plantados no mesmo dia E foram sementes do mesmo pé que eu arranquei, beleza? E é isso aí ó, estão crescendo aí bonitão Olha o tamanho desse aqui ó, folhona dele Esse aqui vai ficar grande hein pessoal E o girassol, vocês já sabem né, é uma planta que gosta de sol Muito sol E é sempre bom regar a finalzinho de tarde aí Porque daí passa a noite inteira com a terra úmida Fica melhor pra ele absorver os nutrientes E crescer e ficar bonito aí que nem vocês estão vendo E é isso aí galera Então assim que abrir essas flores aí eu faço uma atualização pra vocês verem E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo E é isso aí